Vamos começar com a nossa informação com o governo sobre a SVBI. Vamos ver, onde tem espaço para vir com o aumento de pensão? Apesar que a SVBI está aqui, o que vai ter recuperação? Diretor da SVBI está amplia. Rive a possibilidade de passar isso aqui. O problema é que o governo está anunciando há pouco dia em imprensa com a pensão de A.O.V. e a pensão de biodiversidade está aumentando de 2,3%. Está aqui, depois, com o governo acerca da SVBI. Para vir aqui, tem espaço financeiro. E espaço financeiro, quando é muito, aqui não é a nossa primeira com a nossa oportunidade no próximo cinco anos. Está em porcentagem, aqui não. O que é importante para nós, agora que nós está trazendo o nosso conselho, a riva é um possível aumento, tá? O efeito não somente na riva do término cortico, mas na riva do término largo. A maneira não só, em 2014, a começar com alguma reforma desse sistema de A.O.V. Entre não, em 2016 e em 2015, a começar com a idade de pensão, que está aumentando cada mês. O que está trazendo, no momento, aqui não, está adentrando esse sistema de pensão, um promédio de chefe de pensão para a Anha. Porque tem um momento que, ora que a idade estabiliza na 65 anos, a maneira que está punida em lei atualmente, e a quantidade de pensão que o sistema de pensão, agora, o passará para um promédio de R$ 1.500. E, porém, nós projecionamos também que, depois de 2024, o gasto de pensão vai aumentar rapidamente, comparado com a projeção de A.O.V. que não, ora que a idade está subindo em mitad anha. Nós fazemos um análise, e temos visto, porque a Anha, que não, é fundo, a nossa espera de, a raiar, de, a raiar, de, a raiar, mais, forja a economia, porque a trata é prima. No momento, aqui, não, é projeção, não, está, é, é realização, de, a corrente de prima, é boa projeção, não, o que significa, quando o nosso, não há, é suficiente, a maneira de nos projecionar, a base de crescimento econômico, que não está atendendo por um instante, nós, assim, nos ajusta, não, sim, para o que está atendendo agora, e, no qual, o fundo também recebe, assim, no mês, nós, está, nós, está, a primeira, com a quantidade de, de, de milho, não, líquido, de, 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 cash, que está atendendo no fundo, no começo do ano, e, no final do ano, o ano, passa para 30,4 milhão de florim. Agora, nós, projetar a base de crescimento econômico, do próximo ano, aqui, com a nossa espera de raias, no fundo, nós, constatar, com a base de seis, um aumento de 2,3%, do aumento do fundo, no momento do ano, por carga. É uma organização de Unesco, de Programa Hidrólico Internacional, que está na rua, passando a brainstorm, de diferente reto, para o que está tratando, o problema meteorológico. Nós, para o brainstorm, agora, há certo problema, por exemplo, do hidrológico, mas, não é, até caso, na rua, mesmo que, tem a hora, a água, que é a pisa, e a água, a corra vai, desaparecer pela mão, ou, a causa da sua doença, ou, na flashflot, e, já, é, nós, apoiando, como, a solução, para o povo, mas, a nossa corra, durante a temporada, de meios, do que vai, a marcha bonita, mesmo que, o que vamos preparar, para, depois, novembro, 20, nos arranha, uma tempestade, com a forma radicalmente, e, a causa, basta, dano, e, se derruba, bom, mesmo que, não, não, mas, não, 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 só colocamos, não, os expertos, que venham a trazer esse conhecimento, mas também, a outros colegas, de outros países do Caribe, do Caribe Anglófono, sobretudo, mas também, há gente de Haití, para poder, bueno, aprovechar melhor esse conhecimento, já que entendemos que, há muitas preocupações e problemas que enfrentam os países, que são comuns. e, às vezes, os temas de escala também fazem que as respostas possíveis e as possíveis soluções também podem ser comuns. Então, temos traído um grupo de expertos que está vinculado à Unesco há muito tempo em isso de os eventos extremos hidrometeorológicos, expertos em inundações, em sequias, na gestão integrada de recursos hídricos, também no uso eficiente do água, porque também é uma boa forma de estar preparado para responder melhor frente aos riscos. E, às vezes, expertos que miram desde outra óptica, desde a óptica da conceptualização, de que são os riscos, que são as vulnerabilidades. Hemos estado aqui já um dia de trabalho, dia e meio, contando o que temos feito hoje. Se han apresentado uma grande quantidade de resultados de projetos que está realizando a Unesco através do Programa Hidrológico Internacional, incluindo aqueles trabalhos científicos que se estão realizando aqui em Urubá. E se pode ver que há um grande intercâmbio de informação, de metodologias, que definitivamente esperamos que contribuíam a melhorar os processos de toma de decisões com relação a desastres naturales no Caribe e, obviamente, aqui em Urubá. Nós, mundialmente, temos um grande intercâmbio de clima. E, quando temos um grande intercâmbio de clima, com o clima, nós temos um modelo muito bom para pronosticar, e ainda isso é uma coisa muito difícil. Então, nós, por UAC, conhecemos um trabalho em diferentes países, para que possam utilizar uma metodologia que possam usar melhor. Já vemos, nós temos uma plataforma para trabalhar junto com o outro, e uma plataforma para a Isla de Desarrollo do Caribe, com a ajuda científica da América do Sul. E, depois, seguramente, a Unesco e IHP, nós vamos fazer um sumário do que é o nosso pai, e quando nós vamos seguir o trabalho com o outro. Está mudando a luz do nosso escâmbio do nosso escâmbio do LED. O projeto aqui está para ajuda baixa de gasto do governo. A companhia Rotec agaia o projeto aqui. Aqui está em Serapa, nós mudamos a luz do Tlbio para LED. Isso é de nossa casa, então, já. A luz do nosso escâmbio é que tem um pouco de coriência, então, nós temos um pouco de gasto, então, nós temos um novo escâmbio do que nós temos, e aí, nós temos um pouco de placas de você, então, isso é garantir, também, isso é um escâmbio. Então, a luz mais brilhante, mais forte, e boa claridade, então, é como isso. Aqui está em UAC, mas temos quase 7 mil bombinhas que se cambeu. A escola, EPB Hato, EPB de San Nicolás, Lans Laboratorium, Brandtware, Meteo. O que é que nós passamos aqui? O que é o último dia que nós trabalhamos aqui? Santa Rosa também. Aqui temos mais ou menos 10 anos de garantia. Então é um bom candidato de LED, de Philips. Então, sim, é isso aí. A gente não tem muita gente, mas se lembra que os são interessados para esse dinheiro, então eles eliminam o balão da minha vida. O que tem um um bom trabalho para a gente. Então, é isso aí. Bem, nós ficamos aqui lá em Mayang, mas nós estamos aqui só. Como nós conseguimos errar em Mayang, nós estamos aqui. Porque aqui nós somos um difícil, uns portas não têm de abrir. Uns caminhos não têm de entrar e tais. Nós estamos aqui nos passam, mas nós temos que errar. Não é grande não é o que era contente, já que promete piedra aqui na Cunucabou. O projeto aqui está de vivienda de FCCA em colaboração com o governo. O projeto aqui está aqui na Cunucabou para realizar o início de um outro projeto importante de FCCA para a vivienda para nos grandinam. Essa aqui está uma muestra de uma dedicação grande de FCCA junto com o governo, com os ministros de Sifengar, com o topo de prioridade, a qualidade de vida que nos rendam para percorrer em seu sentido com a acomodação que nos rendam na busca tanto da vivienda, mas também do ambiente em que nos castem, com a renovação de nossos barrios e a infraestrutura de nossos barrios que nos está percorrendo para a melhor qualidade de vida para nos rendam. Para o esforço aqui, uma palavra de gratidão na ministro Sifengar, na FCCA, um forte aplauso para todo o desempenho aqui. Hope, hope, danke. Na contratista de corte também, hope, hope, danke. Um forte aplauso para a iniciativa aqui. O nosso projeto está na lista de FCCA e lista com o nosso coração, algum semana passada e o projeto que o FCCA vai executar na próxima luna. E nesse caso aqui, a companhia Calidade gana o destaque aqui, de sua palavra, para bem dar a melhor qualidade. Nós conhecemos o trabalho aqui, então, não tem dúvida que o projeto aqui também queda dentro do budget e na tempo. que a sobra que os cidadãos que nos guardam e já vi, praticamente, tine acaba de dar a mão. Então, nós temos que, assim, den período que nos estipulamos que nós temos que fazer o projeto aqui. É um projeto bonito. É um projeto com Itawak tem roupa e mata verde que vai ficar conservada. Então, tem roupa e natureza para nós, senhores, para nos disfrutar de na hogar, de na vivienda. Está cerca de turcos, cerca de zona hotelera, cerca de centro de ciudad. Então, é um projeto adequado para o barrio aqui, para Aruba em geral. E agora, o único que nós podemos desejar é ser para bem o me amas, é contratista para bem, é pueblo de Popó para bem, e nós começamos a trabalhar e para o projeto aqui, porque é claro, tem o tempo estipulado, para as pessoas que guardam as levas para poder rentar na hogar o mais leito possível. A reunião do Parlamento, que trata do o presupuesto do Itawak, é um tratamento muito mais tópico que está pendente, entre outros, é a situação financeira da FCA e a preocupação no tocante é dumpo para aqui. do Itawak. Nós vamos tomar duas horas para se na Contestana e ela vai hop e viaja, hop e to the point e viaja aqui. Eu tenho certeza que está em um nível de alto do Parlamento e sem dúvida alguma. Agora, eu apresento quatro moções e as moções aqui eu vou aprobar unanimemente também. E por isso, é diferente de isso que eu vou tratar, por isso, é nossa carretera na Green Corridor, de Vos Boulevard, Smart Community, que também nos trata também e muita gente para a FCA está em duas reuniões assim junto com o ministro Sifengar e tem perguntas a respeito também de Duikers que o mesmo vão construir e diferentes zebras e paduam e também de casa que anuncia que o mesmo construiu diferentes casas também e de casa que vão ser dretiados. E tem uma reunião que pode avisar que tem diferentes perguntas que vão contestar e também o mesmo do Parlamento aponta a tocante de Duim para sobre aceitar um hot eixo que o ministro não está encargar isso aqui mas também ele dá uma explicação com a solução para isso aqui e vamos esperar que esteja em caso e uma reunião de barrio e pobres de Parque de Vos também pode aliviar para esta situação aqui e a reunião em todo caso agora aprobada e também e mais que a gente não está regla diferente do assunto financeiro para seguir com o trabalho também agora aprobada é um bom provisador e a gente tem cultura de Aruba então a cultura é uma família tem que trazer a jaca para ser no familiar mas o outro não tem que ser como um parte de negócio então é um pouco difícil para nós portar um controle completamente para a gente mas nós temos um consejo como departamento de saúde público para comprar a jaca para usar de quem comprar se conhecemos as pessoas que estão vendendo e a jaca para o mês portar crítico sobre quem compra e se você não está segura de esse vou portar a trabalho assim na leu de estar para a pessoa ensinando na carte de saúde porque a carte de saúde não está para a pessoa não somente que está bem do negócio mas é para a pessoa não está para algo para um negócio chiquito e tem duas bandas para preparar a mesa para preparar a comida para ter uma segurança que brinda o consumidor que também cumpre de qualquer cargador de malha e isso cumpre também para segura a pessoa que não é verdade que a complicatura é requisito que a pessoa não é que a pessoa é difícil de candidato a hobby para si é que seja crítico todos e se preparar e se cumprir também seja crítico Então você também compra um alho fora de qualquer pessoa ou fora de quem vai comprar. Para você mesmo, você tem uma luta com muita importância para você. Se você gostar desse aporte na secção aqui, você pode mandar um vídeo via e-mail no noticia.teleruba.au ou via whatsapp no 597-323. O material vai ser escrito para mim, não vai publicar, mas vai ser completamente anônimo. Com a opinião expressada em mim aqui, não é a opinião da Teleruba, mas da televidente que mandou. E está oficial. Depois de diferentes conversações com a tomada, a senhora Otmaru Dubera anunciou a união, chamada Força Novo, com a senhora Andy Becker, para a eleição de 2017. Um momento histórico, de quão histórico, você não está querendo que há algum momento para uma plataforma existir que é uma união entre duas organizações aqui, por que é uma meta e um sonho que nós temos para um país de Aruba, um lugar em vez de um casa e, naturalmente, para nos portar uma família em vez de com nossa amistade aqui em Aruba. E para mim, é um honra para estar junto com nós, dentro de pouco, com nossa colega política, dentro de um par de minutos mais, nossa vira praticamente colega de uma mesma plataforma, de uma mesma organização, de um parlamento, sua pessoa e minha pessoa, portando um debate forte, mas sempre com um respeito muito grande para o outro, e sempre com o interesse general do que está no nosso país. Nós queremos o princípio aqui, de uma visão que tem para o futuro, de o que ela sempre faz com sua organização, para que nós firmamos um protocolo, um acordo, para trabalhar junto com a bem-estar da comunidade aqui. é uma mostra de que a política que o nosso Papa disse, é uma política com a mente abri, uma política de fazer o que está aqui com o nosso personal, o que está aqui com o nosso personal por essa Umbanda, e dirigir-nos-nos para o nosso bem-estar general, para qual nossa direita política e que serve para a comunidade de Aruba. Essa organização é realizada com uma melhor força, para conseguir o melhor resultado, assim que nós ajudamos a governar o país que nós. muito agradecemos agora que o Sr. Odeber, e de parte de sua plataforma, a acercar nossa organização, vai formar parte de algo mais grande, do bem-estar general. E também sei do bem-estar general, nós decidimos agora se sentar na mesa, colocar a diferença de opinião Umbanda, colocar nossos filhos na Umbanda, para que nós possamos chegar agora na Uniforça do bem-estar general. E pensei que é um prazer e honor a nossa firma e o protocolo que nós vamos fazer rapidamente. É o conteúdo, é o conteúdo basicamente, que depois de 30 anos de estar dessa parte, a governação de nosso país não há 13, nem o nível, nem o tipo de desenvolvimento que os povos merecem e desejam. É um desenvolvimento real, balançado e sostenível. onde a turma está sendo que nós formamos parte de isso, e está desfrutando igualmente de isso. Em outras palavras, um desenvolvimento que o nosso povo é orgulhoso de isso. A história política do nosso país mostra, e do mundo, demonstra a união da raça e força, e que nós desejamos agora uma Uniforça para nós, via uma plataforma política nova aqui, participar no meio de apresentação de lista conjunto na seguinte eleição que está planejado para tomar lugar no ano 2017. O FCA está claro para o seu mercado internacional depois de arreglar a questão financeira do Parlamento. Líder de fração está relata de como é que está sendo necessário. Para que o ano acabem, o governo e o FCA têm uma disputa sobre o que o FCA deve governar e o que o governo deve ter. o FCA, mirando que o governo está dando um subsídio para certas pessoas que estão usando o uso de FCA, mas tem uma quantidade de casos de governo que o FCA está manejando para o governo. Então, a Wokinã por fim chega a um acordo final para exatamente o que cada quem deve outro para pagar e conta aqui para saldele para não chegar a uma conta na zero back. e isso aí também tem um delay na nossa passa. Segura que o FCA está um momento de logro grande mirando para anos, o nosso papel de anos, o nosso papel de mais de 18 anos com a situação aqui que está andando e com a posição de caso aqui financeiro do FCA também é um tique facioso. Então, eu vou me retorando agora o banco, o banco está mirando com o botão, se o botão está na ordem, se o botão deve, se o botão está na quadra. E exatamente, o problema é que o FCA está tendo para subir. Segura que o mercado internacional também tem um mercado para fazer a confiança para o preço do abogado e para fazer o turno para ajudar a nossa comunidade para fazer a confiança. Então, o FCA está tendo a garantir que o FCA está tendo a garantir que o FCA está tendo a garantir depois de proopedia o FCA está em trace. O FCA está tendo a garantir o seguro de controle do Ford pode ao caso para o FCA está tendo EM. aeropuerto, o chofer dá-lo a auto um rato para mim e depois vai pegar a cura. Polícia controla a pessoa aqui para compreender que está sofrendo de suco e que não está sentindo culpa muito boa. Essa é a minha ambulância e não está na outra pessoa aqui, minha sora chega à sua situação médica. Tchau, tchau. Ayer, a gerar sombra dia, bate alarma para a unidade de bombeiros. A ambulância e a polícia vai para cima de Buxiribana, onde uma pessoa vai ter tirado. A unidade de bombeiros está chegando ao Lama Chiquito, com gente que está visitando ultimamente. A constatação que o turista está atacando a Riva Barrancarã e um olá grande a Binh e a dada à senhora Bintabau. A unidade de rescate e a polícia barran a onda na pône senhora Riva Cama de Rescate, sob a via Trappi, passina o personal de ambulância para atender a vítima aqui. Mais informações, gerar sombra ainda na cruzada para a Riva de Hospitalas, ou seja, tem um acidente entre dois autos para falta de preferência e uma pessoa a resultar herida e outra queda pegada em auto. A polícia apresentada no sítio e com a ajuda do personal de ambulância, logra abrir a porta de auto para sacar a vítima. A polícia de tráfico apresentou a vacina, tomou a data e constatou que a Lancer assume a cruzada diante de Venn, vai indo sair com o turista adendo. Legenda Adriana Zanotto A polícia de tráfico apresentou a Venn, vai indo sair com o turista adendo. A polícia de tráfico apresentou a Venn, vai indo sair com o turista adendo. A polícia de tráfico apresentou a Venn, vai indo sair com o turista adendo. A polícia de tráfico apresentou a Venn, vai indo sair com o turista adendo. A polícia de tráfico apresentou a Venn. 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 In. A polícia de tráfico apresentou a Venn. A polícia de tráfico Pastel anta. de cascaba proponha educação com a fantástica na roupa por não sei quanto ela virou sucesso já se botinha de educação fecha até mesmo sucesso a hafta orgulhoso de sumir de tv hotels para abrir seu primeiro hotel na roupa na área de 76 manchebo despes dividir na área de 79 e com a vendia tamanha cinco brevedades de vanos islas com mil 275 camber e tem em plena mas ou menos mil docente e empleado a turismo televidente a venos está aqui mesmo na pia de o iber camina 25 anos a passar o mener mener rudy karty a diz dí subi oiber quando você andava aqui 50 biaja e record aqui mesmo na roupa subi oiber 50 bia 25 anos a passar da denombre de mener rudy karty nos vai entrevistar mener e segura não scherzá com a niega né pensamento avançou oiber 50 biaja oiber 50 biaja oiber 50 biaja oiber 50 biaja zena utilizando de cool calig은 CBS biaja a cimquenta pera mais parte final 0 urn fArt a Depart para preparar. Preparar a curva não somente fisicamente, mas emocionalmente, parte espiritualmente dos turcos, mas está picando o tempo aí. Também o que nós fazemos em bando de outubro, a cerca de um amigo de mim, Roberto Germán, e ele ajuda a nós a fazer uma campanha, onde nós recordar fundos para a fundação Aruba Yudabo Projima. Tempo aí, de fundo, a senhora Willie McJanet, é o presidente da Fundação Hopi, Hopi Activo, que ajuda a nós a render as necessidades. Essa ideia é que nós recordar fundos para a fundação para a ajuda a render o tempo de Páscoa para não ganhar comida ali na mesa. Essa é a combinação aqui, é parte de buscar sponsors, a esporção oficial, que dá cinco flores para cada viagem, e todas as placas vão para a fundação. Essa é a equidade de encerrar cada cinquenta viagem, cada viagem, sub e barra, está contando uma hora. Correto. Essa é a esponsão oficial na tour, da Damasco Cinquenta, na tour a duna dois cim cinquenta florim. Plus, não estávamos em renda dia a dia, evento mês, Roberto estávamos a promover a liberdade, encorajar renda para mim, estávamos a inbox com os membros da fundação, e não estávamos a donação no mês, da Hopi Great. Na última doce luna, para mim, com o evento, mas estávamos a traga. Então, essa é a maneira para ter bem traga para o treinamento. Um dia no gym, outro dia no Hoiberg. No weekend estava até livre. E o que acontece, com a ordem da build-up, é a parte mais dura, mas tenho força para o corpo de cada viagem, mas sem lesionar, com a cruz limpa. E essa é a parte, eu estava até três semanas, pelo meu evento, eu estava até chegando trinta viagem, e agora aí, eu comecei a sentir, eu comecei a sentir, eu comecei a sentir, eu comecei a stop, para tratar, mas, eu saquei trinta, eu tenho que ter que dar, mas, eu estava até, eu estava até um time grande, um time de doctors, um time de massajistas, eu estava até usando, o primeiro dia da, de Richard, e agora, nós tínhamos um break, para fazer uma massagem, para comer algo, porque era um liquid diet, mas, eu estava até, eu estava até para contar, eu estava para ter nutricion, eu estava para usar, cada viagem é bem, você pode mudar t-shirts, cada dois viagem, uma hora, duas horas, tem calor, mas, eu estava até durou, muito durou, ela costava minha vida, depois sobra, vai de, quarta e quarta, me acorda, me está vindo no baú, e eu comecei a sentir, muito frio, e eu comecei, pessoas, eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei a sentir, e agora, eu comecei, eu comecei, depois de estar aqui, quita, o que eu comecei, para, o que trata de portas, de Jarruba, em geral, depois de lograr, eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei, eu comecei, um título mundial, de abdominal crunches, eu comecei na cabana, o, é um evento, tremendo, é um ano, em dia Pelzegui, é um ano muita empatia, uma entidade de 48 horas, sem dormir, entertaining Eu tenho abdômenos e tenho 151 mil, então esse é o record também. Então, eu tenho dúvida com a gente que vai aqui breve, então o treinamento foi fantástico. Eu busco um profissional da América, da Flórida, um médico de nossa sessão, e ela vem aqui para mim basicamente para preparar uma semana na sua clínica, e depois eu sigo treinando em Michigan, para mim que eu vim a Ruba. E em 48 horas, nós temos sete o record. Eu espero que eu venha aqui, 25 anos passando, e o record ainda está no nome de mim. Algo orgulhoso, a família seguramente orgulhosa que é aqui. Seguro que sim. Eu tenho um jovem, Miguel, que é o desafio. Esse ano se faz com o começo de ano. E eu não sei dizer, eu sou amigo não, que é juventude contra ele, não. Mas eu acho que é resultado, sim. E essa aqui dá todas as informações para a noite, corta-se com a noite, nós temos a marca de Páscoa, nós temos o Natures Discount, senhora daquera da Sintonia, que excelente programação de Tele-Arua. Eu acho que feliz da noite.